Fala, galera! Bem-vindos de volta aí a nossa análise on-chain semanal. Eu sou o professor Edgar Moraes e trago aqui para vocês as informações mais importantes de tudo que tá acontecendo na rede Bitcoin e na rede Ethereum para você preparar e poder se dar bem aí nos seus trades, tá bem? Não se esqueça, hein? Tem que fazer análise de mercado, tem que fazer análise de sentimento, tem que fazer análise on-chain e tem que fazer análise técnica. Se você não faz essas coisas, você pode ir atrás da internet e agrupar tudo isso, tá bom? É isso aí, galera! E no vídeo de hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que a grande alavancagem que aconteceu no mercado de futuros, acabou afetando o mercado spot e o preço deu uma desabada aí, tá bom, pessoal? Porém, o que nós vemos quando a gente estuda a rede do Bitcoin, nós estamos vendo que os holders não estão querendo entregar aí nas mãos das baleias, não estão querendo entregar barato seus bitcoins, tá bom, pessoal? Vou mostrar tudo isso para vocês logo após a vinheta. A primeira coisa que o relatório da Glassnode mostra para nós é que nós tivemos uma semana aí de alta volatilidade nessa região aí, ó, entre 44 mil e 52 mil. Quando eu mostrar para vocês, pessoal, vocês vão ver aí que as baleias acumularam nessa região aqui, ó, até os 42 mil, eles acumulam bem para depois vir despejar no mercado quando chega nessa região de 50, 52 mil, tá certo? Então, abram os olhos aí porque eles são bem ligeiros, tá? O relatório mostra o que para a gente? Que a alavancagem que aconteceu essa semana foi excessiva, tá? E por conta dessa alavancagem excessiva que aconteceu, a gente teve o que, ó, se vocês repararem aqui, esse foi quando teve a nossa ATH lá, né? Então, nós tivemos 16 bilhões de movimento, né, de interesse nos futuros. E veja que nessa semana ocorreu um pico também. E quando ocorreu esse pico, nós tivemos uma queda grande em apenas uma hora. E veja que esse movimento de descer e subir, eles foram liquidando todo mundo, pessoal. 80%, por exemplo, dos shorts foram todos eliminados enquanto a gente teve essa subida aqui. E depois, quando teve a queda, eles eliminaram simplesmente 68% de todos os longs que estavam abertos. Então, veja, né, naquela grande liquidação que teve na ATH em maio, nós tivemos aí uma liquidação de 10 bilhões de dólares. E agora foi uma liquidação ao redor de 5 bilhões de dólares, tá? Quando chegou no limite aí de 9, quase 10 bilhões de dólares, aí então se estabilizou. A semana não foi muito boa pro Bitcoin e pra rede Ethereum também, viu, galera? Infelizmente, nós estamos aí com os dados meio que lateralizando. Vou mostrar pra vocês logo a seguir, pra vocês irem acompanhando aí, tá bom? O primeiro de todos aí é o Hash Rate da rede Bitcoin. Ela subiu aí, continua, a gente consegue ver que ela tem uma tendência de subir daí, mas na última semana meio que se estabilizou. Nós, inclusive, tivemos uma pequena queda de 1%, só que ainda estamos 30% abaixo da máxima histórica, que foi quase 200 hexahashes aí por segundo, e nós estamos chegando a 140 hexahashes por segundo. Mostra aí que os mineradores estão num caminho bom, mas ainda não temos uma grande conquista, ainda não conseguimos atingir a all time high. Já na rede Ethereum, os mineradores estão indo muito bem, a modificação que teve, a atualização que teve na rede deles foi muito boa pra rede, e eles estão semana após semana batendo all time high, e essa semana não foi diferente. Chegamos aí a 715 Terahertz por segundo, tivemos um aumento de 3,8% só nessa semana. Porém, quando nós observamos o número de transações nas redes e também o número de carteiras, nós estamos com uma situação não muito boa. Ainda prevalece aquele silêncio que eu já falei pra vocês, tá certo? Um silêncio que todo mundo diz que é bem comum nos momentos pré-Bull Run, então vamos ficar atento nisso, tá certo, pessoal? Porque o que as baleias querem é que você desista, tá bom? Eu coloquei aqui pra vocês, então percebam que continua subindo, né galera, ó, tá vendo? Continua subindo, e eu coloquei aí os ângulos de GAN, não sei se vocês já estudaram os ângulos de GAN, mas é importante, se você quer ser um trader especializado, cara, você tem que saber, vocês viram o último vídeo do André, ele falou das ondas de Elliot, tem que saber usar, tem que usar, saber usar a teoria de Elliot, tem que saber usar a teoria de Dow, para achar os suportes e as resistências, tem que saber usar os ângulos de GAN, é uma regra tão simples, que eu vou mostrar pra vocês, pra quem não conhece ainda, tá certo? Mas também, falem aí, deixem os comentários no vídeo, o que vocês querem saber mais, querem saber mais sobre Fibonacci, querem saber mais sobre Elliot, querem saber mais sobre Dow, querem saber mais sobre Wyckoff, ou querem saber mais sobre GAN, esses grandes pensadores, tá certo, pessoal? O William Graham era mais pobre que você, rapaz, era mais pobre que eu, e o que que ele fez? Ele foi pra Bolsa de Valores, ele tinha uma ideia de que ele ia conseguir prever os dados, e começou a trabalhar nessa ideia, trabalhar nessa ideia, e o que que aconteceu? Ele fez uma fortuna de 60 milhões de dólares, não hoje, na década de 30, imagina quanto valia 60 milhões de dólares na década de 30, e basicamente o que ele fazia era essa ideia aí dos ângulos de GAN. O que que é o ângulo de GAN? É você fazer a tangente, tá? Aqui ó, tá aqui ele, tá? Nesse caso aí, deu 52 graus, e o que que ele dizia? Se o ângulo der 45 graus, o que que significa? Que tá um crescimento sustentável, então não vai subir o preço, porque a demanda e a oferta estão andando continuamente, sabe? Quando esse ângulo começa a ficar um pouco mais acima de 45 graus, então você tá bullish, tá bom? Se tiver abaixo de 45 graus, então você tá bearish. Nós estamos aí perto de 45 graus, quase num momento de estabilização da rede, tá certo? Já na rede Ethereum, o que que nós estávamos observando, como eu mostrei pra vocês nos outros vídeos, ela vinha caindo, certo galera? Mas aí acontece que nessa semana ela deu uma pequena recuperada e depois acabou estabilizando em 1,2 milhões de transações por dia. Já o número de carteiras novas anda caindo, viu pessoal? Tem que ficar atento a isso, porque eu acho que as baleias se monitoram muito por esse dado, pessoal. Porque enquanto nós estamos numa bull run, essas carteiras disparam, é muita gente nova entrando no mercado, empolgada, que o preço tá subindo, etc. Nós não estamos passando por isso. Como eu falei pra vocês, tá acontecendo um silêncio na rede e eles acham que isso daí é tudo uma armação pra uma nova bull run. Será? Será que o Plan B vai acertar? Ele acertou, hein? Vocês viram que ele falou que agosto ia ser 47k, bateu. Agora em setembro ele falou que ia ser 43k, bateu. E agora ele está falando que outubro, novembro e dezembro vão ser sensacionais. O que que vocês acham, galera? Tomara que ele esteja certo, né? Ó, aqui só pra vocês verem que nós tivemos nessa semana uma pequena queda de 2% no número de usuários novos na rede, tá? E percebam que eu coloquei aqui o ângulo de ganho também, ó, pra vocês já irem acostumando. E nesse caso, sabe quanto deu? 45 graus, exatamente uma laterização do número de carteiras novas, tá certo, pessoal? Quero ver vocês usando os ângulos de ganho, hein? Hein, Cláudia? Você, hein? Eu olho os seus gráficos lá, você tem tanta LTA, tanta LTB. É só tirar essas tangentes aí dos ângulos, dessas retas que você criou que vai dar certo, tá bom? E na rede Ethereum, nós tivemos um pequeno boom essa semana. Foi bastante interessante porque estávamos aí pensando que ela ia se manter em queda, mas ela aumentou essa semana, teve um aumento de 10% no número de carteiras novas da rede, mas ainda 30% abaixo da all-time high. E as baleias? O que elas andam fazendo, hein, galera? O Danilo, pô, o Danilo estava bullish, agora ele está bearish, viu, Danilo? Pô, vamos voltar pra ser bullish aí, imita essas baleias, rapaz. Você está fazendo igual as baleias, não tenho dúvida disso. Olha aí, percebam que as baleias estão fazendo um movimento, como eu disse pra vocês, ó. Na linha preta aqui vocês têm o preço, certo, galera? O preço, lembra da queda que teve e agora essa leve recuperação. E aqui estão as baleias, vejam que elas foram acumulando, depois elas despejaram, despejaram no mercado e passaram a acumular. Justa hora que a gente não queria mais, elas vieram acumulando, acumulando, mas percebam que quando chega em 42 mil, elas param de acumular. E elas começam a vender, 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 e estão despejando. Elas estão forçando o preço voltar pros 40 mil pra elas recomprarem e vender pra você aí. Então, não seja bobo, tá certo, pessoal? Essa semana, elas passaram a semana vendendo bitcoin, tá? Vejam aí que elas tinham 5,28 milhões de bitcoins, e nessa semana, quando chegou lá em 50 mil, chegou em 52 mil, elas botaram pra vender e agora elas estão com 5,22 milhões de bitcoins. E as sardinhas, será que elas estão indo no caminho das baleias? Não, as sardinhas estão comprando. Então, quando o mercado tá vendendo, quando o mercado chega ali nos seus 50 mil, o que as sardinhas fazem? As sardinhas continuam comprando, galera, olha aí. Távamos em 986 mil bitcoins, e agora já estamos com 988 mil, quase um milhão de bitcoins, pessoal. Daqui a pouco a Micro Estratégia vai passar a gente, porque eles já estão com mais de 100 mil bitcoins. Quem chega primeiro no milhão, vocês acham? Você acha que vai ser a Micro Estratégia, ou vão ser as sardinhas? Aguardem aí as cenas dos próximos capítulos, pra gente saber quem vai chegar primeiro no seu 1 milhão de bitcoins. Mas veja, galera, como nós somos pequenos no mercado, tá certo? Nós somos nem um milhão dos 18 milhões e poucos de bitcoins que estão em circulação. Pô, professor, eu vou desligar esse vídeo, você só tem notícia ruim hoje? Não, tem uma notícia boa também. A notícia boa vem dos holders. Os holders não querem entregar seus bitcoins, galera. Isso é uma boa notícia, uma notícia bullish, uma das poucas que eu vou dar bullish pra vocês. Todo mundo sabe que o mês de setembro não é fácil pro bitcoin. É sempre a mesma história, tá bom, galera? Um dos indicadores aí que a Glassnode passa pra gente é um sobre a dormência das moedas. Então, o que ele está mostrando? Que a dormência está aumentando, tá? Percebam aqui, ó, que esse indicador, esse indicador que mostra pra gente o quanto essas moedas estão sem vender, Então, veja que quando nós estamos num período bearish, elas ficam em silêncio lá até esperar um momento o quê? De elas acordarem, ou seja, de acabar a dormência dessas moedas. Então, elas vão pro mercado e saem pra vendas, tá bom? Só que esse silêncio, quando começa a ficar muito grande, como é o caso de agora, a gente começa a achar que vai acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, nós agora saímos, estamos abaixo de 2.500 bitcoins sendo vendidos por dia de moedas que tem mais de um ano, ou seja, as moedas antigas, tá? Então, esse valor que já chegou aí a 22.500 bitcoins, ou seja, nós estamos com o valor hoje nove vezes menor. Isso mostra o quê? Que o pessoal, os holders, estão segurando, estão esperando um melhor momento pra venda. Ou seja, provavelmente está todo mundo de olho nesse final de ano, galera. Então, vamos ficar atentos pra ninguém perder esse momento. Porque vai que nós estamos mesmo passando um momento que vai ser parecido com o que aconteceu na pré-Bull Run em 2020, né? No final de 2020. Pode ser. Então, fiquem de olho, acompanhem as análises do André aí pra você não perder essa oportunidade. Esse indicador eu mostrei pra vocês na semana passada, na análise de on-chain da semana passada. E o que ele mostra pra nós? Ele mostra as moedas jovens, tá? Então, percebam que as moedas jovens agora são 15,9% apenas, tá? Quase, 80% quase das moedas já estão aí nas grandes mãos de diamante, tá bom, pessoal? É o pessoal que mais consegue manter os bitcoins em suas mãos. Esse é o que a gente chama aí de investidores do dinheiro inteligente. Ou seja, o pessoal que sabe, por exemplo, agora, agora o ativo tá em baixa, ele está sem, como eu falei pra vocês, a rede tá sendo pouca usada, então, ninguém tá muito interessado. Entretanto, quem não está interessado? Quem não tá interessado são as sardinhas, né, pessoal? Porque os investidores do dinheiro inteligente, eles estão de olho aí. E eles observam quando a gente tá nessa região muito baixa, né? Pouca gente com interesse, eles abrem o interesse pra depois, quando tiver na alta, eles venderem pra nós. E observem aqui esse indicador que eles criaram da Glassnode, que mostra o holder a curto prazo e a longo prazo. Então, em vermelho aí, vocês têm o quê? O holder de curto prazo. Então, nas mãos do holder de curto prazo, nós temos apenas 16,8% de todo o estoque de criptomoedas, tá bom? Mas, por um outro lado, nós estamos aí, ó, com 79,5% de todo o estoque de bitcoins. Quase 13 milhões, galera, de bitcoins estão nas mãos de diamante. Ou seja, são pessoas que estão roldando há mais de 155 dias os bitcoins. Elas não têm interesse nenhum de vender, tá? Então, sempre quando acontece esse movimento, como a gente está vendo agora, há um movimento de macroacumulação, tá? Ainda que esteja em silêncio, eles dizem que é como se o mercado estivesse se preparando para uma grande corrida. O balanço das exchanges. Nessa última semana, galera, percebam que quando o preço subiu muito, aumentou a quantidade de bitcoins nas exchanges, mas logo que o preço desabou, então também desabou novamente a quantidade de bitcoins nas exchanges, voltou a ficar abaixo de novo de 2,5 milhões de bitcoins, então agora nós temos 2,47 milhões de bitcoins nas exchanges, nós temos de novo um novo mínimo, tá? Então, eles falam o quê? Que esse silêncio é que está mostrando para eles que algo vai acontecer. então fiquem atentos, pessoal, eles ainda acham que pode ainda ter uma pequena enxugada ainda no mercado, mas que o futuro próximo aí, a médio prazo, vai ser bom para todo mundo. O que o relatório finaliza falando? Ele nos mostra que nós temos uma reversão do fluxo de bitcoins, porque nós tínhamos aí até maio, quando teve a all-time high, nós tínhamos muita oferta de bitcoins. Só que agora, pessoal, isso mudou e desapareceram os bitcoins, a oferta está cada vez menor e o silêncio das redes está cada vez maior. Então, pela oferta, pela lei da oferta e da procura, da microeconomia, o que vocês acham que vai acontecer se a gente cada vez diminuir mais a oferta? fiquem atentos. Então, isso, podemos estar aí para ver realmente no final desse ano uma grande mudança. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram aí, peço para que vocês deixem aquele like, aquele joinha para ajudar o canal. Tá bom? Valeu, galera! Vejo vocês na próxima semana com mais informações da Glassnode. da Glassnode